Ação e Diversidade. Apoio Cultural. Unimed. A maior, melhor e mais completa estrutura de saúde da região. Uma noite dessas sonhei que me vi presa num quadrado. E pra onde quer que eu olhasse eu via milhares de reflexos. Qual deles é o errante? Qual é o palhaço? Acordei e lembrei de Fernando Pessoa. Pra ele, a liberdade é a possibilidade do isolamento. Será? Então, vamos lá. Amém. 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 Mas eu gostei tanto, até eu estava lendo nesse livro de citações, que para mim, eu posso morrer e a minha obra, não é lá fora, livro, jornal, a minha obra foi feita aqui dentro. Vocês se encontram toda semana, toda terça-feira, como é que é? Toda. Toda. É sagrado. Toda. Sem exceções. Às vezes, quando a gente tem algum evento, que tem na terça de manhã, a gente troca o dia, mas geralmente terça é o dia sagrado, para a gente se encontrar aqui, o grupo, tanto para trabalhar a parte musical, como tem um encontro também com a psicóloga, que faz o acompanhamento do grupo, então ela vem, trabalha com dinâmicas, escuta a gente, como que a gente está se sentindo no hospital, e depois a gente também discute coisas do grupo interno, projetos, eventos, então o que a gente tem para a semana, para o mês, então a gente meio que discute, discutimos casos também, os casos do hospital, como que foi, como é que está sendo, o que aconteceu na semana. Eles têm uma coisa que nós não temos, tempo. Se eles ocupam esse tempo só para ler, já é uma grande coisa, eles se tornam pessoas, no mínimo, interessantes, porque quem lê é interessante, é o que nós estávamos falando, e então esse é um terreno fértil para a leitura, para a escrita. É muito importante o grupo ter um momento para nós, sabe, para o treinamento, porque a gente, todos os dias a gente vai para o hospital, então a gente tem que ter um momento de parada entre nós para ver como é que nós estamos, como é que nós estamos também se sentindo em relação ao trabalho, e o trabalho da psicóloga é justamente para isso, para cuidar de nós que somos cuidadores, né, que é muito importante. Para que vocês possam continuar cuidando, né. Se sente um potencial muito grande, né, dentro deles. Jamais tentei ser rico, pobreza não é defeito, amarguras são as lembranças que predominam em meu peito, se não existir fé, confiança também não, o rico rouba o povo e o povo é que é ladrão. Meu Deus! Esse é o manifesto social. O objetivo é a alegria? É isso, no final das contas? É. É o sorriso. É a alegria e o alívio, eu acho, um pouco do alívio do sentimento. Eu acho que às vezes qualquer mudança, né, já é bastante, assim, porque... Às vezes um olhar, né, porque é um sonho animal. Às vezes a gente não vai conseguir tirar um sorriso de alguém pela situação, mas às vezes a gente vai conseguir aliviar ou mudar, distensionar um pouco, porque é um ambiente que é sempre tenso, é sempre uma corda muito esticada, assim. Às vezes as pessoas também esquecem de dar, tá, não, vamos dar uma respirada. Ah, às vezes é só uma respiração mesmo, né. Retirar desse lugar de doença, né, levar para um lugar de saúde, de bem-estar, de alegria, de conforto também um pouco, né. Olha, a matéria entrega chegou! Oi? Você tem habilitação para circular? Você está ajudado com os quartal, viu? Quero perguntar uma coisa, desculpa a intermissão, mas essa moça tem carteira de habilitação? Tá. Está vencedendo a velocidade limite, viu? Ah, ninguém me falou nada. Ainda bem que a gente quer, a gente aplica uma multa. Tchau! Tchau! Se beber, não dirijo. A gente procura estimular o que está de bom na pessoa que está no hospital, né. A gente jamais fala sobre a doença, o que é que ela está passando, ou o que é família. A gente chega lá e muda totalmente aquele ambiente. Eu veio para cá que tu resgatou isso? É, depois que eu vim, daí comecei a... A gente para para estudar porque não tem, assim, tem que exercitar a mente. Daí, com a ajuda da professora, ainda fica mais fácil, entendeu? Às vezes, tu está ali, tu está pensando em alguma coisa, que a maioria pensa é crime, morte, fala só a mesma coisa sempre. Então, tu já quer sair desse ambiente estando nele, né. Então, tu tenta fugir para algum lugar, daí foge para a caneta. E a gente enxerga aquele ambiente com os olhos do palhaço. Palhaço. Uma das explicações do termo palhaço é que ele deriva do italiano palhaccio ou homino de palha, que significa homem de palha. O corpo e o olhar são os principais instrumentos de relação do palhaço com o seu público. O palhaço, ele é como uma criança, ele não vê a maldade. Ele vê aquilo que ele tem para jogar. Tem alguma coisa lá para eu jogar, tem um brinquedo em cima da cama, eu vou jogar com aquilo. Tem alguém que está comendo um danoninho, alguma coisa, eu vou brincar com aquilo porque estou com muita fome. Então, a gente brinca e totalmente tira aquelas pessoas daquele mundo. Daquele foco que está ali. do hospital e elas entram no jogo junto com a gente e saem espetáculos, às vezes, de teatro, ali dentro do quarto, com os pacientes, com os familiares. Porque eles entram nessa viagem com a gente, sabe? E a gente sai de lá, é um outro quarto, as pessoas estão assim, né? Mas tem outra forma que a gente fala, que às vezes é só presença, às vezes só tu entrar, tu já causa alguma coisa nas pessoas. Bem bom. Pode ter um cimento aqui? Olha ali. Eu fazer concorrência com o Lula Santana e daí vocês querem... Pode ser dançarina dele, né? Imagina o Lula Santana com duas dançarinas assim, ó. Duas dançarinas, ó. Eu fiz curso de dança, senhora sabia que eu fiz curso de dança? Sim, eu fiz dançar muito bem. Só falta parte. É, é o que mais está faltando parte. Você não tem um filho solteiro? Isso aí é difícil. Desculpa, eu não sei, né? Mulherada é que é de respeito. Mas, olha, não é melhor quando tem indicação? Não é melhor? Então, ali. Então, ali. Se pudéssemos nos expressar em pensamentos em vez de palavras, talvez não haveria tanta confusão, tantos desencontros. Dominando nossos pensamentos, nossos impulsos, podemos fazer a diferença entre muitos iguais. Porém, de cor, raça e religiosidade diferentes, podemos unir as mãos, dando conta que somos todos irmãos. E aquilo que te trouxe aqui, quando tu olha pra aquela situação, o que que tu pensa? Tu vê um outro Ricardo lá atrás? Olha, eu gostaria de botar uma pedra em cima daquela pessoa que existiu e criar uma nova pessoa, se isso fosse possível. Como não é possível, eu posso aprender com os meus erros e posso fazer diferente. Como fazer diferente? Vivendo uma vida honesta, vivendo uma vida correta. E eu quero dizer pra todos assim, ó, não façam discriminação do preso. Porque você pode atropelar alguém lá na rua e vir parar dentro da cadeia. Você pode deixar de pagar a pensão e vir pra cadeia. Então, existem inúmeras situações. Você pode fraudar algum documento e vir pra cadeia. Então, faça a diferença. Não julgue. Estenda a mão. Liberdade. O conceito de liberdade é tão abstrato quanto a ideia de segurar a água com as mãos. Muitos poetas, pintores, músicos e escritores cantam, escrevem e sonham com ela. Liberdade é essa vontade de poder ir e vir, dizer o que pensa e o que sente sem restrições. Meu nome é Rafael, eu trabalho na PATH há quase oito anos. Tenho um trabalho com os residentes aqui de uma forma mais geral. Para o novo mundo, eu acredito que a dependência química pode ser muito ajudada e colaborada para o tratamento juntamente com o esporte. O futebol acaba liberando adrenalina. Nós acabamos resgatando esse prazer que antes a droga trazia e outros lazeres, enfim, na tentativa de resgatar esse prazer pela vida, pelo esporte, pela questão familiar como um todo. Você está assistindo o programa Ação e Diversidade.